E continua internada no UGOL a menina de 5 anos que foi atropelada por um motociclista na porta de casa. E isso aconteceu em Anápolis. Ela já passou por duas cirurgias e permanece em estado grave. A repórter Frances Telles traz todos os detalhes pra gente. Nos braços da tia de Ágata, o kimono do projeto Construindo Campeões. A menina estava sonhando com as aulas de Karatê. Mas ela nem chegou a usar. Karatê foi atropelada na porta de casa, no setor Santa Clara, em Anápolis. O motociclista veio em alta velocidade nesta rua aqui. Ali é o sinal de pare, o cruzamento. Ele não parou, continuou. A Ágata estava bem aqui, saindo da casa dela. Quando ela chegou exatamente aqui, ele bateu nela. Aqui na rua ainda tem marcas de sangue da menina. O motociclista só parou quando ele atingiu o portão no final da rua. A rua sem saída é a Avenida Federal. Tem várias casas. O acidente aconteceu na última sexta-feira, por volta das 10h30 da noite. Familiares e vizinhos de Ágata socorreram a menina e chamaram a polícia militar. Na hora que ela caiu, minha irmã já pegou ela no colo, porque no desespero já pegou. O primeiro carro que passou ali na rua, que parou, já colocou ela dentro. Eles encontraram a ambulância na metade do caminho, chegando já no UPA, onde ela já foi socorrida. Testemunhas seguraram o motociclista. Ele diz ter sido agredido. Na delegacia, ele também disse que a mãe da criança estava na distribuidora de bebidas no momento do acidente. Mas a dona do estabelecimento nega. Ela conta que o local estava fechado. A minha distribuidora foi fechada às 7h15 da noite, na sexta-feira, porque o meu neném deu febre. E eu fiquei sabendo do ocorrido no outro dia, às 5 horas da manhã. Aí ela alegar que eles estavam aqui bebendo e deixou a menina sozinha no meio da rua. Isso é mentira. Ágata tem 5 anos. É a única menina da família. Tem um irmão mais novo e três mais velhos. A mãe está com ela no hospital. De Anápolis, ela foi transferida para o Gol, em Goiânia. Com a força do impacto, a Ágata bateu a cabeça e teve vários ferimentos. No hospital, ela passou por uma cirurgia na cabeça, devido ao inchaço no cérebro, foi submetida a uma drenagem no pulmão, fez cirurgia em uma das pernas e fará outra na mandíbula. Mesmo ela saindo bem, o que a gente torce, espera, o que a gente tem fé, ela vai ter que passar por outra cirurgia para colocar uma prótese na cabeça ainda. Os familiares também reclamam do atendimento da polícia civil. Segundo a tia, eles não receberam atenção para registrar o boletim de ocorrência e um homem que atropelou a Ágata foi liberado no sábado pela manhã. Quando ele já está em liberdade, ela está em cima de uma cama, ela está entubada, ela está sedada, então se ela está toda quebrada, ela está toda machucada. Familiares e vizinhos pedem mais sinalização no local. A gente está precisando de quebra-mola, está precisando de faixa de pedestre. Por causa das crianças, né? Aqui tem escola aqui perto, passa criança todos os dias e a rua aqui é muito estreita, então é muito perigoso. Obrigado.